E aí, galerinha, beleza? Nightwolf aí mais uma vez com vocês e voltamos aqui com Pathfinder Tem essa missão principal, um caminho para o Senhor de Nerissa que vai demorar 38 dias E também seguindo o ladrão do trono que também é o objetivo principal, 59 dias Então, de qualquer forma, eu vou ter que esperar Ih, eu estou com medo dessa missão aqui falhar, ó A Justiça do Rio, expulse os piratas do rio Hum... Time Tags, certo? Em um acampamento de piratas localizado não muito longe da Vila Pequena Vamos lá e mostraremos àqueles canalhas a justiça adequada no rio Então, assim, enquanto eu tenho que esperar esses dois objetivos principais aqui no reino Os dois terminar, eu consigo ir lá, resolver essa missão, certo? E voltar e dar upgrade aqui no pessoal do conselho Que é o mais importante por enquanto Então, eu tenho aí, deixa eu ver Cinco dias eu tenho que upar ela no conselho Hum... Doze O Tristan também O Jodd seria o quê mesmo? Não, o Jodd não tá, né? Não, ele tá sim, ele é... Alto Sacerdote Pera aí, galera Seria Divino Arcano Eu não lembro Mas, de qualquer forma, eu tenho que passar tudo mais ou menos aqui pra seis Tá, ó Tá quatro, quatro, cinco É o mais alto que a gente tem por enquanto Ah, não Relações tá seis já Esse aqui cinco Não, esse aqui quatro Quatro Nossa, esse aqui tá três E estabilidade um E cultura Tá seis também É, cultura tá bom Eu tô ferrado mesmo Falhando em tudo Eu tenho que aproveitar, né? Que a maldição vai demorar E tentar dar upgrade no conselho de qualquer forma Bem, eu vou levar Deixa eu ver Acho que assim tá bom Eu só vou trocar a Valery E colocar a Mirri E, ó, já quero agradecer aí O inscrito que me ajudou bastante Que foi o Caio Oliveira Que ele me ajudou a resolver essa missão aqui, ó Eu tinha que conseguir Achar esse baú aqui pra Irlene E ele estava bem aqui, galera, ó E ele deu a dica certa Ravina Folha de Dragão Fui lá e o baú estava lá Aí eu consegui entregar pra ela E completar essa missão, galera Se não, mano, ia ficar preso, cara Ia ficar preso Porque Eu dei uma olhada aqui Tudo aqui em volta e não tinha achado E eu nunca ia imaginar que estaria aqui, ó Bem, vamos lá Deixa eu ver Será que é aqui? Peraí Santuário Misterioso Ah, é aqui, ó Expulse os piratas do rio Vamos lá Fomos emboscados Caramba Elemental do ar Ancestral Nível Só é dois? Bem, como eu vou descansar? Boa O problema de usar essa espada aqui, pessoal É a will dela, né O pessoal aí tava falando pra mim Tem que passar num teste de 23 E ela só tem 5 Então é melhor eu evitar usar isso aqui, mano Porque, assim, já pensou se ela não passa E vem atacar o pessoal do meu grupo? Ferrou Deixa o prenúncio mesmo, por enquanto Peraí Onde eu consegui isso aqui? Quebra canela? Olha Eu posso colocar no jubilosto Muito bom Ah, é o anão que fabrica item pra mim Beleza É bom que eu já aproveito E dou uma explorada aqui também, né Reino das feras? Peraí Viajante pacífico Quem será que é? Será que é o cavaleiro que vende item? Pior que é ele mesmo Eita, mano Toda vez Ah, eu posso comprar um arco pro jubilosto Só que, na verdade, ele não usa Peraí Custo maior Aqui Esse machado aqui é muito bom Ué Ele só tem isso? Arco longo composto afiado Aqui é uma missão também, ó Reino das feras Descubra por que os monstros estão atacando o reino Eu vou aproveitar e vou fazer isso aqui já Né Vamos lá Regeneração Ácido e fogo mata Beleza Aqui vai ser fácil O bom é que o arco do Ekum dá dano de ácido A faca do Knock Knock dá dano de fogo E, se eu não me engano Peraí Eren Não Dano de frio E fogo Beleza Dano de ácido Fechou Tá ótimo Vai ajudar bastante Deixa eu dar uns buffs aqui Porque parece que aqui é um pouco grande, ó Galera, uma coisa que eu achei interessante É... Dessa arma aqui, ó Que ela me deixa Usar algumas magias de abjuração e transmutação E mesmo ela não estando equipada As magias ficam aqui e eu posso usar Imagina só um bárbaro castando magia Olha só que da hora Caraca, véi Deixa eu passar isso aqui pra cá, então Como essa espada vai ficar nela Peraí, isso aqui é do item É... Do elmo dela Fúria Tudo certo aqui Forma animal Põe pra cá Três passar Três passar É... Raramente eu uso Pronto Com essa habilidade aqui eu também Entro em fúria Então eu tenho isso aqui pra usar E... Fora a fúria normal dela Olha só a pele rochosa Caramba, galera É muito roubado Olha isso Rapidez também Só que é uma rodada nível Esse é o problema Escudo Reduzir pessoa em massa E aumentar pessoa... Não, peraí Eu tinha visto Aqui, ó Aumentar pessoa em massa Caraca, é muito forte Essa espada é muito roubada Agora sim Se eu tirar daqui Né? Do conjunto de armas Aí some as habilidades De qualquer forma Ajuda pra caramba, velho Muito mesmo Peraí, mais o que? Acho que só isso aqui tá bom, né? Aê Salva Peraí, Knight Solta uma magia de luz Opa Carga Nós te conhecemos, Borba Ah A gente matou o Cargad Pode crer Lá no começo do jogo Caramba Agora Borba está aqui Ordeiro e bom Eu te dei uma chance Mas você não aceitou Só matando você Para ter certeza Que não Machucará inocentes Ordeiro e bom Ah Ai que dó Que dó Tudo bem Nossa Olha só como esse jogo é foda A gente encontrou os filhos Do troll Que a gente matou Cara Sensacional E se eu não me engano Foi lá Na fortaleza Dos trolls Eu acho que foi lá Ó Nem castei a magia De luz Eita merda Viu Eita bagunça Eita moleque Pronto Sério Olha Olha Tirou dois Ah Vocês estão de Não Vocês estão de brincadeira 15 mais Ah CD é 40 Eita Eita E eu falei com todo mundo Que merda Será que dá para dar a volta Que isso Um magão aqui Supervisor Smith Tem três troll Bem Na verdade Eu não vou arriscar não Mano Benção da salamandra Não Tranquilo Pode soltar Eles tem tipo Uma armadura Que legal Boa Opa 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 Olha o que eu achei Eu tenho que juntar 17 Desse aqui Caraca Véi 17 Mano É muita coisa Lindsay O que você está Eita moleque Que isso Olha só Quem que é isso aqui Hum Ah Aqui está você Night Olha Irovete Está por trás Mesmo Ah É do evento Da Linz Esse maluco Aqui Olha só Caramba Filha da mãe Isso Debates Inconsequentes Isso mesmo Foi essa missão Aqui Não Vamos atacar Que nível 15 Mago Bem Deixa eu usar Hum Camuflagem Beleza Mágica Knock Knock Pode avançar Lindsay Canta E vai usar Padrão Prismático Não pegou Em ninguém Muito bom Lindsay Erein Nosso Tanque Liga Fúria Boa cão E ele Que magia é essa Deslocamento Pegou Cheio Já era Congelei Congelei Caramba Velho Knock Knock Lindsay Pode usar Aqui Confusão Peraí Quem tá ali Ah não Não vai dar Dá um Haste Então Que já era Eu posso soltar Galera Tá congelado 13 minutos Repent Já era Boa Peraí Atualizou E Tá Oponha-se A influência De Pitex Encontre Encontre Uma maneira De lidar Com os Bandidos Ó Bastante Item Bom Fechou Tem mais um Caminho Lá Para trás E aqui Ah O portão Que eu não Consegui Abrir Tudo bem Peraí Peraí Tem alguma coisa aqui Galera Ué Ah Olha só Voltei para a entrada Mas vamos continuar Explorando aqui Ué Tinha mais nada? Tem um caminho Para cá Peraí 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 Olha só Olha Um anel Muito bom Cadê Anel Esse anel Concede ao usuário Um efeito Contínuo Da magia Nublar Meu Deus Que roubo Que roubo Isso aqui Num guerreiro De frente Caramba Velho Meu Deus É muito forte Peraí Esse anel Aqui Não E esse anel Ah Vou tirar Esse aqui Mano Vou colocar Esse aqui Nele Tá muito Forte Quer ver Olha lá Nublar Permanente Que anel Forte Que roubo Caramba Velho Ué Uma sala Olha só Esconderijo dele Né Espada longa Não identificada E aqui Item para venda Deixa eu dar uma olhada Quebradora Quebradora De vínculos Elétrica Um D6 Melhoria Mais 4 Espada longa Uma mão Eu posso equipar Na Mirri Não Na Mirri Não Na Valeri Perfeito Não é exótico Né Marcial Beleza Isso aqui Eu consigo equipar Nela Essa aqui Putz 32 mil Que que é isso Peraí Isso aqui É o item Mais caro Que eu já achei De arma 32 mil Ágil Elétrica Lâmina Mágica Rúnica Melhoria Mais 5 Ah Tá Peraí Nossa Pro Regongar Elétrica Ágil Acuidade Com armas Ah No caso Dele Isso aqui Não funcionaria Porque o Regongar Usa força É isso mesmo Não De qualquer forma Tudo bem Só que olha o preço Galera É muito alto 32 mil E essa aqui Vento de Aço Adaga Sai Arma de Monge Velocidade maior Dois ataques extra Caraca Véi Não tem problema É muito forte Só que exótico Eu acho que nem Octavia pode usar Isso aqui Só pegamos Item bom Caramba Só item Top Fechou Vamos embora Galerinha Encontre uma maneira De lidar Com os bandidos Olha Muito bom Já resolvo Duas missões Principais Fechou Nível nove Como tem um alquimio Misso ali Eu vou usar Isso aqui Bem Acho que só Movimentação Livre Explosão De glória Boa esperança Pode ser Fechou E ela Olha que roubo Galera Meu Deus Muito roubado Bora Tem um bardo lá Esse aqui faz o que? Abalados Não Fascinar Não também Não tem problema Inspirar competência Explosão mesmo Vai Explosão não Inspirar grandeza Já era Opa Pera aí Que aqui é grande Tem mais Tem mais Ah é grande Aqui galerinha Opa Pera aí Tem um Isso aqui já é forte Hein mano Foca ele Knight Use isso aqui Nele Você Usa Desintegrar Vai morrer na hora Mano É muito forte Isso aqui E você Já era Quer ver? Ixi Já era Nossa Boa E aí Não me mate Hum Eu não estou Interessado Em morrer Por Irovet Não me deu Escolha É Também Ou teremos Um aliado Forte Quem é você? Hum Ah Entendi Tá Qual foi o seu papel No campo Reunir informações De batedores Planejar ataques O habitual Sim Sim Pera aí Não Nós temos Nosso próprio Bando Ah Entendeu Neutro Neutro e bom Vou poupar A sua vida Ordeiro E bom Eu vou ser neutro Não vou matar ela não Bem Vamos ver se eu vou lutar contra ela novamente Ou se ela vai me ajudar né Sei lá Espero que ela ajude a gente Espero que a Mirri Esteja certa Já era? Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pega aqui Ué Lindsay Lembrei Mesmo se a gente desligar A habilidade de canto Da Lindsay Ela fica Ainda Com efeito Por dois turnos Ou três Se eu não me engano Ela continua ativa né Acho que era só isso mesmo galera Aí ó É Era só isso mesmo Bora vazar Santuário misterioso Agora vamos Ruínas ornamentadas Caramba pessoal Será que alguém aí do canal conseguiu resolver Esse enigma aqui Colocar os cinco na ordem certa Na verdade Na verdade eu só achei Dois lugares Com esse puzzle Então vai faltar Mais dois Isso aqui é hard hein mano Bem Olha só Não tem mais nada Opa 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 Pera aí Nada É Era só isso mesmo Ah vamos lá vai Tô curioso Pera aí Ué Não consigo galera Olha lá Eu acho que ainda não dá galerinha Caramba mano Cidade pequena Pera aí Cadê o knock knock Golan de ouro perfeito Nossa Agonia da morte Um golan de ouro derrete em escória sem valor quando destruído Liberando uma nuvem de fumaça que causa um D4 de dano em constituição Redução de dano A damantina Ele tem 20 então no total Caraca véi Só a damantina passa Medo Compulsão Beleza Bem Acho que vai ser fácil Night Mirror Image Lindsay Mirror Image Knock knock Pera aí Ai acabou Bem Acho que é isso Rapidez já Boa esperança Não não Pera aí Pera aí Bora Ele usou o que? Cadê a habilidade que ele usou galerinha? Meu Deus Ah tinha que passar na vontade Na will Caraca mano Olha Forte hein Essa habilidade dele Mas a gente matou Nossa Muito forte Legal hein Legal O que ele tinha? Oh Pedaço de metal celeste Machado Orc duplo Exótico Não tem mais nada? Eu escrevi como eu saw Eu vou nos guiar Pera aí cachorro Insanidade Permanente Como que eu tiro isso? Cura plena Cura plena tira Será? Tirou Ó Tirou mesmo hein Muito bom Eu vou descansar lá fora Mas antes Pera aí Dano de constituição aqui Mais quem? Só ele Só Boa Galera É o seguinte Vou encerrar o vídeo Mais uma vez Então A gente continua a exploração Na próxima gameplay E A gente vem pra cá Pra tentar resolver Essa missão principal Beleza? Deixa um like Compartilhem Até o próximo Valeu E Fui 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 Legenda Adriana Zanotto